Deixa só ver aqui, se eu consigo matar alguém, só pra ver como é que tá o tiro. Boa, moleque! É isso aí, carai! Tá mandando bem, Stere. Ah, obrigado, pô. Ué, mas vou quitar aqui. Opa, atirar em mim. Eu ia quitar aqui. Tu viu onde tá o cara? Vi não, velho. É de cima? É, de cima. Qual janela eu não sei. Esse é o seu momento, cara. Dá pra você... Ah lá, ele lá. E o segundo, e o segundo? Vou conectar agora lá dentro. Caralho. Tá mandando ver, hein, mano? Vamos ver se eu consigo. Posso confiar? Posso falar a verdade, Stere? Não. Eu acho que você não mata o jogo. Ah, mata até agora, porque derrubaram os caras. Agora você mata. Agora você mata. Entendeu? Aí, não consegui. Mas foi bom. Foi boa. Acabou, acabou. Eita! Tu que me atirou? Não. Mano, hoje eu tô... Eu acho que eu tô jogando relativamente bem, mano. É? Você jogou uma pra o Siga? Joguei dois inícios de partida com o Ski. Não, dois inícios. Deve estar jogando fino. Pra jogar dois inícios, quer dizer que o lobby foi... A gente quitou. Não, a gente quitou, né, pra jogar contigo, né, mano? Eu não sei nem que ele tá falando isso. Sai que história aleatório, né, mano? Então... Ué, não entendi nada. A gente jogou dois inícios de partida do nada. Mano, eu tô falando que hoje... Eu tava falando com ele. Se você não tá dando atenção pro seu amigo aqui, que... Caralho. É isso, mano. Tá vendo? Ele não dá nem atenção no que a gente fala e quer botar a gente de mod editor no canal dele. Nunca que a gente vai ser, né, mano? Não entendi nada, velho. Se faz de desentendido, então, mano. De boa, mano. Se faz de desentendido aí. Rapaz veio conversar comigo hoje de uma ação. Eu falei, pô, o Stereo Online tá aqui no Discord comigo. Nem problema. Aí o cara, não, não, de boa. Aí o cara veio e falou comigo e perguntou assim, Ah, Skipim, quanto que você faz essa parada? Oi, Skip. Aí eu falei, porra, cem reais. Aí o Stereo foi lá e falou, eu faço cinquenta. Aqui, ó. Caralho. Caralho, no meu Discord. Eu tô mentindo. Não, não, foi verdade. Mano. Caralho. Nossa. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não tô mentindo, mano. Não, isso é verdade, é verdade mesmo. Olha isso. Caralho. O cara queria fechar com o Skip ali. O cara queria fechar com o Skip. Não, tu faz essa coisa aí por cinquenta, por cem. Aí eu falei assim, aí, se tu quiser eu faço por cinquenta. Falei mesmo, tô precisando, velho. Ai, se foder. Cara, não, tipo, o cara nem queria falar com ele, eu fui apresentar o cara pra ele, tá ligado? Ué, tu queria que eu fizesse o quê? Falar assim, não, eu faço por cinquenta. Aí eu falei assim, vou falar um preço aqui. Aí o cara foi, perguntou pra mim, aí já que o Stereo tava lá, ele perguntou pro Stereo. Caralho, Stereo deu a metade do meu preço, velho. Caralho. Nossa Senhora. Dei mesmo, dei mesmo. Deita aqui, Skip, deita no chão, deita no chão e sobe na moto. Deita no chão e sobe na moto, vai. Perigo! Que porra que é essa? Caralho. Que viagem é essa, velho? Caraca, tá bugando o que está. Vambora, vambora. Vambora, entra Stereo. Não dá pra entrar na moto, mano. Vai no carro. Caralho, vambora, vambora. Calma. Manta um motão que eu quero ver, tô grudado. Fora, vambora. Nessa rampa. Eita, caralho. Com foco que tu tá ruim de pilotar. Eita, tô grudado, tô grudado. Relaxa, vamos que vamos. O Stereo... Olha o pôr deus. Tem a pistola, tem a pistola. Stereo em mim na área. Não conseguiu agora. Segura isso aqui. Eita, machira! Porra, esse também é o jogo. Tá no jogo. Tá no jogo. Ai! 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 Boa! Mataram. Eu matei. Tem os caras por cima aqui, ó. Caralho. Lá embaixo, lá embaixo, na árvore. Na árvore, lá embaixo. Calma que eu tenho que me hilar, mano. Tem cara embaixo aí, velho. Aqui, ó. No gás. Boa, boa. Morreu. Bom trabalho em equipe, velho. Tá embaixo. Na árvore, lá embaixo ele tava. Ele deve estar contando no lugar agora. Não, não tá mais lá, não, mano. Já foi, já. Quer ir de moto, Steree? Vai. Daquele jeito ou normal? Não, dá pra gente ganhar o game. Falta só nove, mano. Quer ir daquele jeito ou não? Ah, você não quer ganhar o game. Claro que quero, porra. Não é. Tô assistindo você aqui. Não, não. Deita, deita, deita. Deita e entra na moto. Deita. Vai. Cara, quando... Isso é muito bom, mano. Eu tô cagando pra ganhar o jogo, mano. Olha isso aqui. Caralho, tá fazendo certinho, né? Quer ganhar o game, Steree? Ah, falta só nove, mano. Então, vamos lá. Então. Ó, tá passando, Ale. Lá na esquerda, lá, ó. Tá onde? Não, não, não. Calma, mira aí. Ele tá ali. Não, não. Mais pra esquerda. Para aí, que eu vou ser digital com você. Para, para. Um pouquinho só pra direita. Devagar, devagar. Pode atirar aí. Ele vai levantar. Tá mais ali, não. Tu perdeu o flow na hora que ele deitou, porra. Aí, Ale, te mirando, cara. Já tá sentado, te mirando. Pô, tem um cara atrás, ô. Você tá doando? Até aí. Não tô vendo ainda, Ale. Tá aqui atrás, em cima do morro. Não sei aonde. Tá atrás aí, dessa árvore aí na sua frente. Aí, o cara aí, deitado. Outro aí, na sua frente. Caralho, estéreo. Tá jogando o fim. Lá pra trás, ô. Tem o terceiro ainda que tá... É você que tá teixando, silenciado? É. É, ele mesmo. Pegou dois caras deitados aí. Caralho, velho. Ó, lá atrás, correndo. No meu 330. Ah, ele ali, né? Ele não, ó, estéreo. Ali, o carinha vermelho. Isso. Vai, 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 estéreo. Vai, estéreo. Quatro, três, dois, um. Vai, vai, doer mais que isso. Deixa eu bater duas aí. Ali já tá safe. Tem um cara ali, ó. Tem um cara lá no galpão. Lá na... Lá naqueles negócios de madeira. Tem um cara lá naqueles negócios lá. Estéreo, você protege na árvore. Ah, na árvore fininha. Aí tem um cara. Não vira pro negócio azul. Isso, tá bom aí. Na árvore fininha, na árvore fininha. Tá morrendo gás. Tá nas madeiras. Claro, aquele negócio azul tem um. Tem um. Um. Sei que tem um lá. Tô vendo, tô vendo. Caralho, vocês pegaram só o jogador de... É, pub de mobile, hein, mano. Agora no final, hein. Morreu? Não. Tem dois caras vivos, velho. Não. Cala eles. É, esses dois aqui na minha frente. Tem dois ali? Tem. Fiz mal calar e aproxima, velho. Ganha na bala. Tem dois no container azul? Não. Eu vi um. Sei que tem um. É, eu vi um também. Sei porque tá falando hoje. Cadê outro? Um já foi, caiu direto. Morreu. Tem mais um vivo. Não, só tem mais um. Você matou lá? Matei. Então, o outro tá por aí. Abaixado em algum lugar. Tá deitado na grama em algum lugar, certeza. Entra pra dentro da casinha estéreo. Não, pô. Vê se... É, pô. Que você se protege de todos os lugares. Tá na sua mão, está aí. Você procura. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, na minha frente. Tá, não avança. Caralho. Boa, Lê. Caralho. 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 Por quê, mano? Caralho. 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 Não, porra, eu uso o UMP, caralho, imbecil, aí já, beleza, xingamento tá liberado. Achei que tinha uma regra, achei que tinha uma regra. Mano, fazer o bagulho com criança é foda, esquadro não vai dar certo. Tu é imbecil, tu é imbecil, porra. É imbecil mesmo, então, beleza. O bagulho não tinha cura, não tinha cura, eu matei três malucos lá na maior dificuldade. Como é que é? Na maior dificuldade... Palado... E tu me... Mi, 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 mi... Ah, mas os caras já vieram aqui. Aqui, 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 já vi, já vi, na biblioteca atrás do muro. Boa, 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 tô contigo. Vou dar um spray. Boa ali, tô contigo. Tem mais ali. Vou entrar ali. Calma, calma, que tá na terra. Boa, boa, boa. Tem mais, tem mais, tem mais. Tá, aí, cima do prédio, vou curar. Tá descendo, se pular por cima de mim avisa Se vocês querem subir ou eu espero descer Fala onde tá Entrei, entrei, entra comigo Vai, vai, go Calma, calma, não vai, é só aluno não, vai só aluno não, tô contigo, estéril Calma, com a arma na mão Sobe de uma vez, caralho Se eu for subir, sobe de uma vez, senão vai travar Tá na janela Aonde? Vai, calma Aqui embaixo, se pular eu pego Caiu um carro Acabou não Mano, 17 de meia É padaria, é nois mano Valeu Cadê o Zô? Tem mais, tem mais, tem mais Lá da rua Caiu Caralho, eu fiquei impressionado Vai atirar nesse cara de baixo, velho Vai, vai se foder Vai, tirei a atenção dele O cara aqui de trás tá andando pra mim Me salva aí Porra, tudo que eu me salvo Da onde você tá tomando? Da casa? Calma, calma Tem que buscar o estéreo Busca o estéreo Para aqui Para Três Quatro Três Dois Um Vai, estéreo Entra, entra, sobe Vai Vai, estéreo Sobe, vai Sobe na moto dele Eu não sei onde eu pus a moto Ah, velho Achei, achei, achei O cara morreu de casa Morreu da casa, de boa Era um só, velho Graças a Deus Tomei de novo, velho Caiu lá Nossa Esse maluco não erra uma bala, mano Só não sei onde é que ele tá Tá dentro das casas aqui De trás eu já matei Coloquei, coloquei Eu deitei um lá Vai, 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 vai Eu deitei um É um cara me segurando aqui Dirigindo meu carro Eu vou lá pra ver Dirigindo meu carro Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá